Ali, olha ali, olha. Olá, estamos ao vivo? Agora deu. Olá, Cris, querida. Oi, Rafa, tudo bem? Delícia estar aqui com você. Tudo ótimo, Cris. Nesse domingão aqui, vamos falar muito sobre organização, né? Vamos. Deixa só ver se entrou a gente no YouTube, porque esse podcast hoje está muito especial, Cris. Pela primeira vez na vida, eu estou gravando podcast e, ao mesmo tempo, está ao vivo no YouTube. Essa tecnologia é maravilhosa. Parabéns, eu adoro essas inovações. Quer dizer que eu estou tendo o privilégio de ser a sua primeira entrevistada nesse formato? Uau, que legal. Abriu, vai abrir aqui. Estou vendo até os comentáriozinhos aqui do lado. Ai, que amor, muito bom. Que legal. Eu acho que só você enxerga aí, Rafa. Ah, não, agora estou vendo. Agora estou vendo. Ah, quanta gente gostosa chegando. Muito bom, né? Depois eu vou pegar umas perguntinhas de alguém que vai deixar aqui, de algumas pessoas, para a gente participar, para colocarem essas pessoas para participar também. Mas eu gostaria, primeiro de tudo, né? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Não sei se você conhece também. A gente tem uma parceria muito legal com a Jovem Pan, onde toda semana tem um episódio novo do podcast do Organiza Sem Frescuras. Finalizamos a primeira temporada e agora tem a segunda temporada com convidados. Então eu convido pessoas que eu gosto muito, do fundo do meu coração, para engrandecer mais o nosso conteúdo, porque a organização abrange muitas áreas da nossa vida. E agora eu convidei você, a Cris, para quem não conhece. A Cris, ela é personal organizer. Ela é minha amiga. Gosto muito, muito de você. Você sabe disso, que eu sou sua fã, né, Cris? E você também. É Recípro. E ela é uma das tops personal organizers que mora em São Paulo, né, Cris? Sim, mora em São Paulo. É um grande prazer estar aqui com você de novo, Rafa. Aliás, a gente acabou se aproximando numa das conferências internacionais, né, que teve aqui o Personal Organizer Brasil, e a gente atuou juntas, né? Tivemos juntas lá em várias outras, né? Várias outras. Há muito tempo que a gente se conhece. É, e foi daí que a gente foi se aproximando. Foi muito legal. Muito bom. Cris, eu convidei você, mas eu queria até que você falasse um pouco do teu trabalho, porque a gente vai falar muito sobre organização e praticidade, e vamos quebrar alguns mitos de organização também, né? Então, se apresenta, Cris, fala um pouquinho do teu trabalho, e aí vamos falar sobre organização da casa. Bora! Bom, eu sou Cristiane Belfiore, eu trabalhei há muitos anos na área corporativa, e desde 2010 eu migrei para me tornar uma especialista em organização. Então, eu sou profissional de organização desde 2010. Porque na área executiva, quando eu atuava nessa área, eu sempre fui boa na gestão da casa, na organização das rotinas, em fazer mal, eu viajava muito. E aí eu falei, puxa vida, eu já cheguei onde eu queria, na área executiva, deixa eu brincar do que mais me diverte, que era arrumar a guarda-roupa. Então, eu me certifiquei, me profissionalizei, logo em seguida me tornei pessoa de imagem também. E aí o meu foco de trabalho é organização pessoal, é fazer você ganhar tempo, agilidade, e ter uma vida mais leve. Com certeza. E até por, e eu sempre falo, Cris, que a organização vem de dentro para fora. Eu até queria saber, já que você fala muito sobre organização pessoal, se você concorda com isso. Porque eu, Rafa, eu gostaria de saber a sua opinião, né? Quando eu vejo que a casa está bagunçada, eu falo que a casa é um pouco do reflexo, um pouco não, muito do reflexo do que a gente está passando internamente. Então, às vezes a gente tem que ligar a chave, tem que, sei lá, ajustar algumas coisinhas internamente para fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível. Você concorda com isso, Cris? Total, Rafa. Você está certíssima. E eu acho aí que existe uma mão dupla, tá? O nosso interior reflete na organização da casa, de como está o nosso ambiente, e vice-versa. Pode reparar, você que está ouvindo a gente, quando você dá uma passada de mão na sua casa, mesmo sem ser uma profissional de organização, o bem-estar que isso causa internamente. Parece que até os nossos pensamentos vão para o lugar, só por uma coisa ou outra que a gente organiza na casa. E assim é o contrário, quando a nossa cabeça está muito bagunçadinha, isso acaba refletindo em algum espaço. Percebam o que eu estou falando e vejam, comprovem. E com certeza, Cris. E eu acho assim... Pode continuar. Não, não. Eu, por exemplo, eu sei que eu não sou regra, eu sou exceção, porque eu trabalho com organização, eu já fui muito mais perfeccionista do que eu sou hoje, mas assim, eu não consigo trabalhar se a minha mesa não estiver minimamente organizada. Eu não consigo trabalhar se a minha casa não estiver minimamente organizada. Isso me faz muito bem. Isso me traz alegria. Sabe, Mary Kondo, quando ela fala isso, me traz alegria? Isso é para mim. A organização me traz alegria. Vou fazer o quê? Pronto. Fala, Rafa. Mas é isso mesmo. Eu acho que quando a gente se organiza internamente, a gente consegue... A gente está mais... Encontra-se o equilíbrio, né? Porque eu acho que o equilíbrio é um exercício muito difícil da gente encontrar para muitas pessoas também, né? E aí, depois que a gente encontra esse equilíbrio, quando a gente vai organizar qualquer cantinho da nossa casa, a gente sabe o que está fazendo. A gente sabe quais são os processos da organização e de que forma aquele processo ou aquela organização vai se manter por muito, muito tempo. Agora, se você está naquela bagunça de vida, vai colocar ali, arrumar uma gaveta e tal, eu acredito que vai durar um pouco tempo só. Vai voltar o que era antes, porque você não está ajustado ali, né? Você também concorda? Concordo, Rafa. Eu acho que a organização é um processo, é uma mudança de hábito. Assim como se tornar minimalista, se tornar essencialista, se tornar vegano, é um processo, né? Ninguém acorda vegano. Ninguém acorda minimalista. Ninguém acorda organizado. É um processo que você vai se tornando organizado. E quanto mais organizado você vai estando, mais você vai gostando. Porque dá gosto, né? Traz aquele bem-estar. Não é, Rafa? O que você acha? Não é por aí? Com certeza. E até sobre o tema da nossa live, eu até coloquei, assim, só para dar uma instigada, o jeito certo de organizar a casa. Existe um jeito certo de organizar a casa? Tem regras para deixar a casa organizada? O que você acha? Você acha que sim ou que não? Olha, sim e não, Rafa. Porque nós, como somos especialistas de organização, sim, a gente aprende algumas regras para funcionar, tá certo? Mas dentro destas regras, a coisa não pode ser engessada. Porque a minha família é de um jeito, a família da Rafa é de outro jeito, a família de quem está nos ouvindo é outro jeito, certo? E a necessidade também muda. Tem gente que pode ter necessidade de arrumar documento. Tem gente que pode ter necessidade de arrumar guarda-roupa. E assim vai. Então, por isso que eu respondi sim e não. Existe sim uma metodologia, tá? A organização profissional, mas ela não é engessada. E você deve começar a arrumar o que mais te incomodar. Você que está nos ouvidos, segue aí uma dica. O que está pegando mais? É o meu guarda-roupa? É o quê? É a cozinha? Sabe? O que você acha, Rafa? Eu acho assim, eu acho que não tem regras, porque é exatamente o que você falou. Acho que cada casa tem sua rotina, cada pessoa tem sua rotina. E o que pode ser prático para você, pode ser que não seja prático para mim. Então, por exemplo, uma profissional de organização, uma personal organizer que vai atender na casa do cliente, ela tem que, a primeira coisa, é entender a rotina da casa, entender a rotina dessa pessoa e tentar favorecer a organização para essa pessoa. Porque, poxa, ela já tem uma rotina ali, que está tudo bonitinho, aí você vai mexer, aí não vai ficar prático para ela. Então, acho que é entender a nossa rotina e tentar aproveitar essa rotina para trazer mais praticidade ainda para essa pessoa. Sim, sim. Quando a gente entra nas famílias para fazer organização, seja lá do que for, ou de processos, ou de rotinas, ou do espaço propriamente dito, a primeira coisa que a gente faz é perguntar qual é a sua dor e qual é a sua rotina. Por exemplo, se eu vou organizar a cozinha, as pessoas almoçam, jantam e tomam café da manhã em casa. Entende? Porque, às vezes, não. Ou, às vezes, sim. E ainda tem criança que tem lanchinho da manhã, da tarde. Então, entender a necessidade dessa família e dessas pessoas e adaptar a organização em cima disso. Sem ser nada que doa. A gente não, como o personal organizer, a gente não entra para fazer do nosso jeito. Nós temos o conhecimento, mas é adaptado à necessidade de quem eu estou atendendo. Afinal, quem mora naquela casa é a pessoa e não eu. Então, tem que funcionar para ela. É isso mesmo. E eu acho que muito mais, até, Cris, não sei, por a gente trabalhar com organização, às vezes as pessoas acham que a nossa casa... Bom, a tua que você já mostrou ali. Não tem criança, né? Então, já é outra pegada. Mas, pergunto para mim, nossa, a tua casa deve ser, assim, muito organizada. Eu falo, olha, não é porque eu tenho criança e também tem brinquedo, tem movimentação, mas tem praticidade. Então, tipo, sai e volta para o seu devido lugar. Então, eu acho que, para mim, essa é a praticidade. Eu sei que se ela ficar 100% organizada, para mim, que já foi uma vez, quando eu tive a Alice, me causava um pouco de ansiedade, do toque, de ver tudo perfeitamente organizado, nada fora do lugar, a roupa não podia estar torta. E isso não existe, ao meu ver. Eu sofri com isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente pode ver muitas fotos do Instagram, de gavetas perfeitamente desorganizadas, com as roupinhas, tudo bonitinho. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas aí, isso será que se aplica no dia a dia da pessoa, que tem uma vida corrida, trabalha fora o dia todo? Como manter aquilo bonitinho? Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, respondam no chat. Vocês acham que eu sou organizada? Vocês acham que não tem nenhuma baguncinha na minha casa? Porque eu sou personal organizer? Então, eu vou contar para vocês alguns segredos. Obviamente, eu sou uma pessoa organizada, porque não me faz bem não ser. Como eu falei há pouco, eu já fui bem pior. Eu era bem militar. Não era para ter um fio de cabelo fora do lugar. Hoje, eu entendo que eu não preciso ser tão radical. Também hoje, eu não tenho mais filhas pequenas. Eu estou em um outro momento da minha vida. Mas deixa eu tranquilizar vocês que estão nos ouvindo. A organização é boa para fazer sua vida fluir, para você não perder tempo com coisas que são mecânicas, procurando chave, entendeu? Mas deixe de tranquilizá-los. É normal ter uma baguncinha. Eu não fico arrumando meu guarda-roupa todo dia. Mais uma vez por semana, cada 15 dias eu vou lá e dou uma passada de mão. Entendeu? Eu não fico arrumando meus potes herméticos todo dia. Mais uma vez por mês, cada dois meses, eu dou uma passada de mão e vejo se não criou tampa. Porque, sei lá, pote é assim, ou que some e tampa é igual meia. Algo acontece que é inexplicável. Para onde que vão? As tampas e as meias. É. Então, eu acho que elas vão juntas para o mesmo lugar. Eu não sei onde. Mas, assim, vocês entendem o que eu estou dizendo? É legal ter um mínimo de organização. Não precisa se cobrar tanto por isso. É normal bagunçar. Mas não deixe essa bagunça virar uma coisa que você perca o controle. Então, dê uma passada de mão na sua casa, uma vez por semana, cada 15 dias, dependendo do que for. Entendeu? Brinquedo. Vai precisar recolher no mesmo dia ou não? Crie um espacinho. Um espaço da casa. Ó, filho, aqui você pode detonar. Entendeu? Fecha a porta e está tudo bem. Cria acordos com seus filhos, se vocês têm crianças. Era assim na minha casa. Eu fazia isso. Ó, espaço aqui, você pode começar a mudar. Porque não, você fica uma coisa muito chata. Não pode nada na casa. Fica estranho. Até tem uma perguntinha aqui. Vou colocar ela ali, pra aparecer aqui, ó. Vamos lá. Tá bom. A Renata Faria escreve assim, é organizada assim. Não tem como ensinar a organização e ser desorganizada. É muito bom. Tipo, a minha casa, eu sou uma pessoa organizada assim. Mas a gente também tem que ter um limite dessa organização. Tem que ter a praticidade. Eu sempre falo assim, quando a bagunça começa a te trazer algum tipo de, sabe, uma ansiedade, que tá te atrapalhando no teu horário, você tá perdendo coisas, compromissos, aí sim, eu acho que a gente tem que investigar. Agora, bagunça é normal. Porque a casa tem que ter vida e tem que ter movimentação. Uma bagunça em outra não tem problema. Eu acho que é impossível uma casa não ter bagunça. Agora, se essa bagunça estiver atrapalhando, aí sim, aí é hora de, opa, peraí. Tem que investigar, né? Aí assim, começar a organizar por um que mais tá te incomodando. Por exemplo, aqui no meu crozete, tem um espaço. Eu posso mostrar depois se você quiser. Tem um pedaço ali que eu dei uma socadinha numa chapinha, porque eu ainda não tenho lugar pra pôr a chapinha. Então eu dei uma socada. Outra coisa, o armário do meu quarto de blusas, ele é pequeno. Eu ainda não consegui organizar aquilo do jeito que tá. Tá organizado, mas pro meu critério de organização, não tá legal. mas paciência é o que temos para hoje, sabe assim? Sim. Senão a gente, a gente tem que viver também. É organizado assim, você tem razão, cadê a moça? Renata, é isso? Perguntou? Renata Faria, querida. Sim, a minha casa é organizada assim. Olha que organizadinha. Organizadinha. Minimalista. E minimalista. Minimalista também. Bem minimalista. cada vez mais, eu quero ter menos. Exatamente. Isso é estilo de vida. Isso é estilo de vida e momento da vida, né? Momento da vida, exatamente. Mas ainda voltando da história do jeito certo de organizar, eu acho que tem vários métodos que super funcionam para a gente conseguir aliar a organização e ao mesmo tempo você não ficar só preso na organização do ambiente ou na limpeza do ambiente para você fazer outras coisas. Eu, por exemplo, Cris, eu gosto de ir para a academia, de fazer exercício, gosto de fazer outras coisas. Eu tenho meus filhos, tenho minha família. Eu não fico presa 100% até porque não dá, né? O meu trabalho requer que eu consiga organizar melhor tudo isso. Sim. Mas, até fugiu o que eu estava falando. Não, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Ó, a dica é a seguinte, tem que haver uma organização da rotina, tá certo? Qual é a sua rotininha semanal? Como é que você, como é que é o seu dia a dia? Você acorda, escova os dentes, vai, por exemplo, eu vou contar o meu, como eu faço, tá? É claro que existe uma organização profissional. Se você for falar em guarda-roupa, é do branco para o preto, peças que você usa da cintura para cima pendura em cima, peças que você usa da cintura para baixo pendura embaixo. Não é todo mundo que tem um guarda-roupa que eu posso ter cinco milhões de cabeleiros. Às vezes, eu tenho só nichos. Então, quando a gente fala em regras de organização, por isso que eu falei, vai depender muito, né? Tem muitas variantes. Exato. Mas como ter uma boa gestão da organização na sua casa? Gente, é tempo, é uma gestão do tempo, é uma gestão da agenda. E aí, eu volto para falar o que eu estava falando. Como é o meu dia? Eu acordo, eu deixo a minha cama arejando uns minutos. Antigamente, eu fazia a cama logo em seguida, mas não é legal. Fiquei sabendo, leio, sempre me interesso por esse assunto, que a pele escama um pouquinho durante a noite, tá legal dar uma ventilada. Escovo os meus dentes, vou pôr a roupa na máquina que eu tiver que pôr. Não é todo dia que eu pôr roupa na máquina duas ou três vezes por semana para também eu não desperdiçar nem água e tal. Nem sempre eu tomo café, porque nem sempre eu estou com vontade de tomar café, mas aí eu vou ou meditar ou fazer uma ginástica. Ginástica é mentira, tá, gente? Não faço nada, só engano. Eu faço o que eu faço. Eu preciso fazer ginástica! Porque eu não gosto muito de fazer nada, mas eu preciso, é um desafio. Você dança, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço. Aí eu vou trabalhar, entendeu? Na hora do almoço eu dou uma parada e já passo a mão na cozinha, já dou uma olhada no tal dos potes, entendeu? É uma coisa que vai fluindo. Depois que a casa já está toda organizada, é assim que é o meu dia a dia. À tarde eu volto para trabalhar e eu vou mesclando na minha agenda. A agenda, gente, da semana e da gestão da casa e do tempo é igual quando você vai viajar. Você não sai com o roteiro, mas você pode mudar esse roteiro se por acaso tiver uma coisa mais interessante. Deixe as coisas básicas que você quer ver na viagem, que você não quer voltar dessa viagem sem ver, e o resto você vai administrando. É assim com a gestão da casa e da organização. Tem coisas que são básicas. Não dá para limpar banheiro e cozinha, não dá para ficar o dia inteiro com a cama aberta, entende? Então, é isso que assim, a palavra é tenha um bom senso, tenha sim uma rotina. Também não é assim, oh, então ela falou que pode fazer o que dizer. Não, 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 não. Não é isso que eu estou falando. Deu para entender, né, Rafa? Total. Eu acho que rotina é tudo, principalmente agora na pandemia que a gente ficou mais em casa. Então, além do trabalho, da rotina que a gente já tinha fora, a gente trouxe para dentro para uma nova rotina. E assim, parece que, eu não sei você, mas aqui o trabalho aumentou, mais coisas, as crianças na escola. Com certeza. Com certeza. Mais bagunça. Então, assim, estipular uma nova rotina. Depois que você estipula uma nova rotina, ou uma rotina mesmo, você já sabe tudo que vem. Você tem segurança a mais. Sim, sim. O que fica mais leve? Porque se você fica naquela rotina russa, uou, hoje eu vou fazer isso, uou, depois eu vou fazer isso. É, não, não. A gente fica enroquecido. Você tem que ter um mapa da minha, você tem que ter um Waze. Você tem que saber o que você vai fazer. Porque se não, chega no fim do dia, gente, às vezes a gente está cansado e não sabe por quê. Porque a gente fica igual a barata tonta, para lá e para cá, para lá e para cá, não faz nada. E parece que você carregou pedra. Não é? Isso. Isso. Exatamente. E olha, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, eu não consigo ler o que vocês estão falando, obviamente, né? Mas olha, eu vim de família desorganizada. Ok? Então, organização, a gente aprende sim. Talvez você tenha ido para outro extremo e agora eu vivo no meio termo, porque minha família é maravilhosa, eu não tenho o que falar, eu honro o meu pai e a minha mãe, não é esse o caso. mas não tinha uma boa gestão da casa, a minha casa, quando eu era solteira, sabe? E eu sofri com isso, então eu fui criando as minhas próprias formas de ter o meu quarto organizado, de ter a minha rotina. Eu fui estudando desde nova tudo isso, porque isso me incomodava. E eu fui aprimorando isso, até que eu virei excessivamente organizada e agora eu já estou no meio termo. Porque não precisa ser inteira bagunçada, nem ter toque, transtorno obsessivo, o quanto possível. A linha do meio, o equilíbrio é sempre o melhor caminho, né? E aí vocês vão se ajustando, eu tenho a certeza que vocês vão conseguir também. Exato. E outra coisa, você sabe que, agora muitas pessoas ainda falam, ah, porque eu moro num ambiente pequeno, eu não tenho também muitos recursos para comprar produtos organizadores. Então, a gente também tem que ter, exercitar o novo olhar. E eu falo assim, como que a gente vai fazer, como que a gente vai exercitar esse novo olhar? Uma coisa que me ajudou muito nesse processo de criatividade, de olhar para a casa, olhar para objetos de forma diferente, foi o Pinterest, que é um site de referências, de tudo, que você coloca lá, roupa, organização, decoração, eu amo, amo, amo. E aí, quando você está, só que você tem que tomar um cuidado, senão a gente passa horas, né, nesse site que é uma coisa que está engatando a outra. Mas é para mostrar que tem tantas ideias maravilhosas, que as pessoas acabam fazendo, né, o handmade mesmo, com a sua própria criatividade e com o próprio recurso que ela tem. Isso mesmo. Então, o Organize Sem Frescuras é para mostrar que qualquer pessoa pode se organizar sem ter dinheiro e sem ter tempo. mas você tem que agustar o teu olhar, um novo olhar, a sua criatividade, para você olhar, por exemplo, para uma caneca que está quebrada, que você ia jogar no lixo, mas você pode colocar ela na mesa de trabalho para organizar lápis, né? Então, se a gente não tivesse umas referências assim, a gente ia falar, ai, que ridículo, vou colocar uma caneca, sabe, caneca para a cozinha. Então, é esse novo olhar. Então, eu até convido as pessoas que estão aqui nos assistindo, a de repente colocar, reservar, sei lá, 10 minutos do seu dia, 15 minutos, para ver, não só o Pinterest, tem outros sites, tem, enfim, só um exemplo. Para tentar exercitar esse olhar, sabe? Sair um pouco da bolha e ver que tem possibilidades maravilhosas para a gente aproveitar mais espaços numa casa, um produto organizador pode ser feito com embalagens que poderiam ir para o lixo. Então, isso é muito legal, né? É muito amplo, mas a gente também tem que exercitar, né? Sim, olha, perfeito, Rafa. Eu também tenho conta no Pinterest, eu adoro as suas próprias dicas, você dá muita dica disso. Gente, aproveite as caixas que vocês têm, separa tudo que é caixinha branca, tudo que é caixinha de craft, sabe, presentes que a gente ganha ou qualquer embalagem que seja aproveitada no lugar certo, vale até pote de sorvete para usar na cozinha, todos os branquinhos, sabe? Dá uma padronizada, todos os branquinhos com tampa vermelha ou todos os azuis, sabe? que vocês conseguem sim. E olha, eu lancei há pouco tempo um desafio lá no Telegram, é isso aí, desafio 21 dias, 30 minutos, eu dei tarefinha pequena, era para demorar de 15 a 30 minutos por dia, hoje arruma só isso, depois só aquilo, e dá, o que a Rafa falou, faz todo sentido. Gente, 10 minutos por dia, vocês não têm noção o quanto dá para organizar, viu? Exatamente. Cimenta. É isso mesmo, e antes de mais nada, eu acho que às vezes a gente acaba se perdendo na rotina da nossa casa, porque tem muita coisa para fazer, né? A casa tem cozinha, tem quarto, tem banheiro, e no banheiro tem armário, tem o piso, tem o box, é muita coisa. Então, quebra, eu sempre falo, quebra a grande tarefa em pequenas tarefas, e nessas pequenas tarefas, você vai fazer com o tempo que você tem. 15 minutos, você consegue organizar uma gaveta, duas, quem sabe? E aí você vai criando esse novo hábito, e você consegue organizar ou limpar com o tempo que você tem. Você vai colocar num cronograma as pequenas tarefas, e o mais legal, Cris, que eu vejo que é uma grande dificuldade de muita família, é você delegar as funções, ou seja, dividir as tarefas com as pessoas que moram. Na verdade, eu bebedo de todo mundo. Então, se você primeiro organiza a sua rotina e pequenas tarefas, você consegue compartilhar essas pequenas tarefas com todo mundo da casa. Exatamente, e de uma forma colaborativa, sabe, gente? Porque, assim, eu faço mentoria e consultoria, então muita gente vem pra mim e já fala assim, ah, é porque eu chego em casa, briga, blá, 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 blá. Calma, calma, não vai funcionar assim. Vou colocar esse comentário aqui, olha só que legal, a Mona Maia. Gastei um mês pra colocar minha casa no lugar, mas hoje estou realizada. Olha só. Parabéns, Mona. É isso aí, é possível. Sabe como eu faço? Eu vou fazendo na hora, porque dois, três minutinhos, você dá uma passada de mão numa gaveta, a minha primeira gaveta do banheiro costuma cair cabelo, a cabeta da maquiagem, então, pelo menos uma vez por semana, eu dou uma passadinha de pano, ali está resolvido, sabe? A gente vai tirando da frente com poucos minutos. Experimentem, vê que dá certo e pede com carinho, pede com carinho pra tua família, entendeu? Mas não dando ordem, falando, olha, eu, 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 como você falava, eu, eu estou um pouquinho sobrecarregada, será que vocês poderiam me ajudar só um pouquinho? Não, não é nem me ajudar, eu já vejo por um lado de eu dever, sabe? Eu acho que... Sim, 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 cada um vai encontrar uma maneira, tá certo? Afinal, todos moram no mesmo ambiente, tá certo? Então, sim, é... E diminuir, eu acho que também diminuir o grau de exigência, porque às vezes é muito exigente, do tipo assim, eu lavo a louça e deixo ela brilhosa, eu não vou deixar meu marido lavar a louça, porque ele deixa engordurada, então, eu vou lavar pra deixar minhas louças brilhando, mas aí, como que a pessoa vai aprender, né? E a gente aprende com os nossos erros, mas tem que deixar, tem que delegar, porque aí, não reclama depois que só você faz as coisas sozinha, então eu sempre falo isso. É. Minua exigência, deixa, ensina, pergunte o que que é mais fácil a pessoa fazer na casa. Sim, sim, sim. Passar um paninho na bancada, que é muito fácil, uma criança faz, essa questão da conversa, né? Sim, 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 sim. E talvez o marido não saiba lavar muito bem, aí se você vai lá, ensina, fala, olha, precisa pôr um pouquinho mais de detergente, esse detergente é mais legal, compra um outro, sabe? Meio que por aí, sei lá, eu acho que a minha pegada, eu já fui muito impositiva, e aí eu fui aprendendo que a gente consegue, às vezes, o mesmo resultado, isso não é regra, tá? Mas funcionou pra mim, com mais delicadeza, sabe? E as pessoas entendendo que todo mundo vive naquele ambiente, que se todo mundo fizer um pouquinho, vai sobrar mais tempo pra todo mundo estar junto, e não vai ter mais tanto mau humor, sabe? Aquelas coisas que não precisa ter em casa, né? Sei lá. Exatamente. Pessoal, vocês querem deixar alguma perguntinha? Que daí eu já subo aqui, pra gente conversar, pra gente esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas de vocês, aqui tem várias pessoas aqui, aqui no nosso chat. Ai, que legal, dá pra colocar ali. Tô prendendo. Que delícia, olha, tô olhando aqui. A gente tá estreando aqui uma ferramenta da Rafa também, bem bacana. Essa gravação, na verdade, ela vai estar disponível no podcast do Organize Sem Frescuras, em parceria com a Jovem Pan. Pra baixar, é gratuito, você vai no Spotify, no Deezer, no iTunes, nas plataformas da Jovem Pan, coloca Organize Sem Frescuras, aí é só você baixar, esse conteúdo aqui com a Cris vai estar lá, outras pessoas que participaram também vão estar lá. O primeiro, a primeira temporada com várias dicas, então dá pra aproveitar enquanto você tá limpando, organizando, tá no carro ali, já escuta pra você criar mais conteúdo ainda. Pronto, excelente. Aqui, ó, eu vou colocar uma perguntinha aqui. Ai, peguei da mesma pessoa. Ai, eu acabei de ler. Então, sabe como eu fazia, Mona, com as minhas filhas? Olha, eu só vou ler a perguntinha, porque senão o pessoal do podcast não vai entender depois. Ela pergunta assim, gostaria de saber o que posso colocar minha filha de cinco anos pra fazer pra me ajudar com as tarefas de casa? Eu sugiro, Mona, que seja uma coisa lúdica. Da mesma maneira que a pá brincando de boneca, vamos brincar agora de guardar a boneca. Vamos brincar agora de lavar a louça. Vamos brincar de casinha de verdade? Porque ela vai brincar de casinha de verdade, não é? Isso. E sabe uma coisa que eu faço? Fazia quando o Arthur era até menorzinho, mas o Arthur tem seis anos. As crianças, elas gostam do lance da competição, gostam de ganhar. Então eu falo assim, olha, em um minutinho, quem recolheu o maior número de brinquedos pra colocar no cesto, ganha, sabe? Adorei. Pode ser aplicado na organização do brinquedo, limpar ali a bancada da cozinha. Ali, se gostava muito de lavar a louça, eu colocava um banquinho, ela ficava em cima ali na pia e ficava, enchia ali, pra não ficar desperdiçando água mesmo, eu enchia a cuba da pia com uma aguinha ali e ela ia brincando ali com as coisinhas. Ai, que delícia. Mas eu acho positivo, sabe? Não, e criança adora água, né? Então eu acho que tem várias maneiras, tá? Quer pegar mais alguma pergunta, Rafa? Quer pegar mais uma? Aqui, isso aqui é uma dúvida super comum. Aqui, a Elinete Rocha pergunta, boa noite, querida, boa noite. Oi, Elinete. Aliás, oi, Luzia, Luiane, Cristina, Valéria. Ana Paula pergunta assim, como organizar os papéis de uma casa? Cris, ficou? Vamos lá. Documentos importantes, contratos, coisa de locação, carro, documento do carro, ele requer um cuidado especial. Contas pagas, tem contas que você não precisa mais manter, tá? Conta de luz, tem coisas que vem anualmente que você tem acesso direto pela internet, tá certo? Precisa ter um espacinho, pode ser colocado em caixa organizadora, ou em pasta suspensa, ou naquelas sanfonadas, tudo vai depender do volume de papéis que você tem, tá? Versus o espaço da sua casa. Você quer mostrar alguma coisa aí? Vou mostrar em primeira mão. Ai, que linda. A sanfonada que você encontra na papelaria é muito baratinho, simples, e aqui tem as divisórias que você pode dividir ou por mês ou por categoria, né, Cris? Pronto, exatamente. E aí você fica... Pronto, perfeito. Existem vários modelos, tá? Esse que a Rafa mostrou é muito bonito e eu gosto muito, porque aí você já tem ele separado, que documento é o quê? Aqui na minha casa eu tenho pastas separadas mesmo, são pastas pretinhas, separadas, tá? Separadas por categorias? Também super funciona. Mais uma pergunta aqui, Cris. A Laiane Alves, ela quer dicas para quem está com depressão e não tem ânimo para organizar. Muitas pessoas se encontram em quadros de depressão por conta da pandemia. Sim. Então é legal a gente dar esse incentivo mesmo, porque a organização, ela transforma, né, Cris? Sim. Bom, Laiane, você não está só, nós estamos com você e acredite que você vai sair dessa e é muito mais comum do que vocês imaginam. Gente deprimida e tomando remédio. Tá tudo bem, gente. Tá doente, não tá bem momentaneamente. A gente não tem dor de cabeça e vai lá tomar remédio? Tá com depressão, vai lá tomar remédio e vai passar, tá? E nós estamos juntos. Beleza? Então, vai lá. Hashtag tamo junto. A minha dica, a minha dica assim, né, tem dias que a gente está mais para baixo, eu também tenho meus dias que eu estou mais para baixo e tudo bem, né? Acho que a primeira coisa é a gente também não se cobrar muito. Uma coisa que sempre me anima são músicas. Eu gosto disso. Isso que eu ia falar. Eu gosto de música. Então, eu coloco uma playlist lá. Ah, hoje eu vou pegar uma gaveta, porque eu acho que para mim, não sei você, Cris, mas o processo da organização para mim é uma terapia. Isso. Porque eu estou organizando ali a gaveta, aí eu pego, sei lá, uma caneta, algum objeto, e eu lembro, esse objeto me faz, me remete lá no passado, eu lembro de várias histórias através daquele pequeno objeto. Então, é uma viagem, sabe? E é bom a gente tentar, nesse processo, olhar dessa forma mais gostosa, né? Isso. Eu sou super a favor de música. E sabe o quê também? Um cheirinho, um aromatizador de ambiente. Dá uma levantada nesse astral imediato. Se for uma música animada, ou põe a Rafa, liga lá no canal da Rafa, põe, deixa ela ir falando. É, porque anima. Você vê que tem outra pessoa também se organizando e você vai ver, depois você conta para a gente. Tá bom? Mas nós não somos robôs, todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins, seus dias muito ruins, e vida que segue, né? A gente tenta... Isso mesmo. A gente tenta trabalhar com a forma possível, porque a gente tem que aproveitar a vida também, porque a nossa vida é muito curta. Isso mesmo. Eu vou finalizar com mais uma perguntinha aqui. Cris, você quer falar mais alguma coisa? Não, vai. Vamos na perguntinha. Depois a gente fecha. Gente, dá vontade de ler tudo aqui que vocês estão escrevendo. Ah, eu vou colocar aqui. Vocês querem... É que tem bastante gente escrevendo assim, ah, que legal, tal, mas eu estou vendo uma perguntinha aqui. Ah, aqui tem uma perguntinha aqui. Todo mundo me pergunta aqui. Deixa eu até colocar aqui. A Eliana coloca. Você não é organizada porque é a sua empregada que faz a sua parte. Eliana põe. Aí que você se engana. Eu acho que não é bem assim. Agora eu vou falar assim. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. E ela vem aqui de três a quatro vezes na semana. Só que assim, uma coisa que a gente também tem que pensar para quando a gente tem que funcionar em casa, Cris, a gente tem que facilitar o trabalho dessas pessoas. Não é porque eu tenho uma pessoa que trabalha que daí eu vou deixar a minha casa a Deus dará. Exatamente. A gente tem duro em casa. A Rose trabalha aqui há mais de dez anos. Então se ela está há dez anos e a gente tem uma boa sintonia, é porque a gente não tem que facilitar o trabalho dessas pessoas, né? Infelizmente, eu não tenho o tempo hábito de ficar limpando todo dia a minha casa, até porque não dá. Eu trabalho dentro de casa, faço outras coisas. Por isso que o meu investimento é ter uma pessoa que vai me ajudar nisso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Isso. A não ser que você tenha uma personal organizer, aí pode ser. Mas mesmo assim, se você não tiver a sua casa com o mínimo de organização, a sua empregada ou a sua diarista não vão dar conta, entendeu? A minha diarista, ela já foi tudo. Mensalista, babá das minhas filhas, tudo. Mas se eu também não colaborasse, deixando as coisas mais ou menos do jeito, ela não ficaria tantos anos. Ela trabalha para mim há bastantes, muitos anos, como a sua também, Rafa. Sabe? Tem mais uma aqui, ó. Gostei dessa aqui. Só para a gente... É que não dá para a gente parar de ler aqui, né? As perguntas. A Bernadette, ela pergunta assim, qual o equilíbrio entre o bagunceiro e o compulsivo? Você sabe, Rafa? Adorei. Sei. Bernadette, amei. Adorei essa pergunta também. Ó, deixa eu explicar porque isso é uma confusão um pouco constante na vida das pessoas. Elas ficam na dúvida se elas são compulsivas, né? Então, deixa eu explicar. A diferença de desorganizado, crônico e acumulador, existe uma pessoa que é bagunceirinha, ok? Que somos nós. A gente pode até se enquadrar, vai? A gente está na bagunça, minha bagunça é uma vez por ano, a da outra pessoa é uma vez todo dia, entendeu? Mas é uma coisa relativamente sob controle, vai? Vamos dizer assim, não é a melhor palavra. O desorganizado crônico, ele é uma pessoa que você... É uma desorganização muito maior do que uma baguncinha. Não dá pra não perceber que a pessoa tem alguma patologia. Eu não estou falando isso para querer ofender ninguém, é só para explicar, ok? Já o desorganizado crônico é a pessoa que mora com comida podre, bicho morto, tá? É outra patologia, tá certo? Então, esse bagunceiro que você está citando é essa coisa mais corriqueira, que a gente tem... Que as pessoas normalmente falam assim, eu me acho da minha bagunça, tá? E já as compulsões, elas se dividem entre essas duas, são patologias mesmo. Tanto é que tem até um programa na TV, acumuladores, que você vê quantos bichos, quantos caminhões a pessoa tira da casa. E isso tudo sempre vem de um grande trauma, gente. Tem sempre um grande trauma por trás. Então, não culpem ninguém ou se vocês são assim, vamos se olhar com carinho, tá? Ninguém é melhor que ninguém. E cada um de vocês sabe o momento que vocês estão passando e as dores que vocês tiveram no passado. Então, tenham muito amor com vocês, muito carinho, muito respeito, tá? E entendam que aos poucos vocês vão conseguindo chegar nesse equilíbrio, tá bom? Exatamente. E se você está achando que tem alguma coisa meio fora do equilíbrio, eu recomendo procurar uma ajuda de um profissional, né? Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso que você falou, né? Algum trauma, alguma coisa que vem lá atrás que não é só um personal organizer que você vai contratar que vai te ajudar a organizar a casa. Não, é uma coisa que é de dentro mesmo e precisa realmente de uma ajuda de um profissional. É. Às vezes pode ser a morte de alguma pessoa da família, sabe? Então, dê uma pensadinha vocês que estão nos ouvindo, aproveita essa dica e se você se encontra nesse momento de ter uma baguncinha acima, o que que causou isso? Foi a partir de quando que isso já vai aliviar muito o seu coração, tá? Isso mesmo. Cris, eu vou finalizar porque como é um podcast, né? Um podcast mais enxuto, gostaria que você deixasse alguma palavra que você gostaria ou como que faz para as pessoas te encontrarem também em suas redes sociais. mais? Bom, eu tô presente no Instagram como Cristiane Belfiore, eu tô presente no YouTube também como Cristiane Belfiore, então não é muito difícil vocês me acharem porque é só vocês colocarem Cristiane Belfiore que vocês vão cair em mim no meu site e nessas duas redes sociais que são as mais fortes que eu tenho presença, né? A palavra que eu tenho que falar para vocês aqui de finalização, primeiro eu te agradecer muito, Rafa, é sempre uma delícia estar com você, eu me sinto honrada de estar no maior canal de organização do país, é um privilégio e para vocês que estão ouvindo eu espero ter agregado com o meu conhecimento na vida de vocês para que vocês tenham uma vida mais leve, mais feliz, mais plena, tá bom? Eu vou estar torcendo sempre por vocês. Ai, Cris, você sabe que eu adoro você, eu quando ia muito para São Paulo a gente sempre dava um jeito de se ver, a Cris é uma pessoa com uma energia ímpar e eu amo estar em contato com pessoas com essa energia alto astral, né, Cris? Temos histórias, muitas histórias divertidas juntas, mas eu adorei que você aceitou o convite também, espero que as pessoas tenham gostado do nosso papo, de conhecer você também, acho que a maioria já te conhece, né, Cris? Mas acho que também tem pessoas que não conheciam. Muito obrigada também por todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, esse conteúdo vai estar aqui no YouTube e também vai estar daqui mais uns dias lá no podcast do Organize Sem Frescuras em parceria com a Jovem Pan. Muito obrigada, Cris, um bom final de semana para vocês, restinho de domingo aí e vamos começar a semana organizada, né, Cris? Bora! Obrigada, Rafa, obrigada, pessoal, pela audiência, obrigada, Jovem Pan, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau. Um beijo, fiquem com Deus.